Música Quem tá aqui do meu lado, Bruno Camurati, ele faz uns clipes assim muito legais, assim, muito diferente, eu sou muito fã dele. Obrigado. O tchê tá aqui no meio da entrevista, fica bem tranquilo, porque é muito legal. Poxa, Bruno, boa noite, parabéns, mais uma vez aqui no Troféu, fala um pouquinho aí do seu novo trabalho, que tá muito legal. Poxa, muito obrigado. O novo CD se chama Desfarça, é um disco que eu gravei, lancei no final do ano passado, né, e agora tá aí, eu tô aqui no Troféu, já concorrendo algumas categorias com o CD, e fazendo os vídeos, que não pode parar, né, eu não consigo ficar muito tempo sem. Não, mas peraí, conta o segredo, vai, como é que você tem aquelas ideias? A ideia é sempre poder contar a música de uma forma diferente, né, de uma forma visual. Pra esse trabalho, a ideia foi, primeiro, ter todos os vídeos, todas as músicas no YouTube, de todos os clipes. Então a gente fez uns vídeos bem simples, bem objetivos, sem muito trabalho, sem muita coisa, e foi colocando, pras pessoas ouvirem as músicas, pra poder compartilhar, todo mundo ouve música no YouTube, né. E a ideia é sempre fazer diferente, não me contento, não. Como é que a gente faz pra ter um show do Bruno Camurati aqui no Brasil inteiro? Bem, basta me procurar, tem na página do Facebook, a minha página, Bruno Camurati, ou por e-mail também, contato, arroba, brunocamurati.com, e aí, pelo Facebook, mandando mensagem já resolve. Eu não tô muito, tem muita burocracia não, fala comigo que a gente vai. Bom saber, gente! Cara, a simples tem que ser bom assim, gente. A simplicidade é tudo, né. Hoje tem tanta gente nova aqui no troféu, muita gente, eu tenho que sair perguntando, porque é muita riqueza, assim, da igreja que tá aqui mesmo. Mas você já tá aí nessa estrada, tá por caminhos diferentes, ideias diferentes, qual é a mensagem que você dá pra esse pessoal que tá começando agora? É, que sejam sempre muito verdadeiros, né. Eu acho que o mais importante pro nosso trabalho é ser autêntico, é ser aquilo que você é, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar, ou se vão gostar, ou se não vão gostar, se vai fazer sucesso ou não vai. Faz a sua verdade, canta aquilo que você acredita e eu acredito que dessa forma você vai chegar a muitas pessoas, é isso. Muito obrigado, parabéns pelas indicações, pela pessoa que é, e fique ligado aqui, nos bastidores do Troféu Lovemos 2015. Transcrição e Legendas Pedro Negri